Sassi Perere Sassi 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 Perere Bula, brinca e joga que eu quero ver Sassi Sassi Perere Bula, brinca e joga que eu quero ver Sassi 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 Perere Bula, brinca e joga que eu quero ver Sassi 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 Perere Bula, brinca e joga que eu quero ver Sassi Perere Sassi Toda turma vai querer que você aposte O seu castigo e seu chapéu mágico Contra uma torta de giló, melancia e alho Sassi 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 Cuidado com a touca Cuidado Sassi Cuidado com a touca Treine bem e não se compromete Pois esta aposta consiste em que você ande Pelo sítio de patinete Pelo sítio de patinete Pelo sítio de patinete Sisca Pula Sassi agora Sassi Vai treinar Sassi Fica no meio da estrada A outra hora da madrugada Assustando os outros Sassi Isso são horas Três e meia da madrugada Assustando os outros Sassi Vai treinar Sassi Vai treinar Sassi 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 Obrigado.